Então pessoal, nós da F3 estávamos começando a descobrir o instrumento e a epidemia nos obrigou a ficar trancado em casa, mas isso não vai impedir a gente de continuar praticando e estudando. Então, lembrando, mão esquerda, polegar esquerdo, indicador esquerdo, vamos fechar respectivamente o furo de trás com o polegar, o indicador com o primeiro furo e essa nota é a nota Si. Baixando o xingador, esse dedo aqui, safado, tapando o segundo furo, nós teremos a nota Lá. Baixando o anelar, esse terceiro furo, teremos a nota Sol. O mindinho da mão esquerda é o patrão, ele fica só de cima olhando para ver se os outros estão trabalhando. Então. Sol, Lá, Si. Para fazer o Dó, a gente tem que trocar o indicador pelo xingador. Cada dedo cuida de um furo. Não existe eu tapar o primeiro furo com esse dedo. Esse dedo aqui vai sempre cuidar do segundo furo. O indicador vai sempre cuidar do primeiro furo. E assim por diante. O mindinho é o único que não trabalha na flauta. O mindinho da mão esquerda. Depois a gente apresenta o resto das mãos. A mão direita vai trabalhar lá embaixo. Mas por enquanto nós só estamos trabalhando com o polegar servindo de apoio aqui atrás. Nessa parte aqui que tem as letrinhas, uma textura. Ou atrás desse furo aqui, a gente bota o dedão e é lá que ele vai servir de apoio. E aí E aí E aí